Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, hoje é o nono dia. Nono dia, o encerramento da nossa novena dedicada aos pastorinhos. Como acontece em outras reflexões, quando acontece em outras novenas, no nono dia, normalmente, nós falamos sobre gratidão. O tema é o mesmo, mas nós temos perspectivas diferentes. Hoje nós vamos falar da importância da gratidão para as crianças, no nosso ambiente de educação, como que a gratidão pode ajudar alguém a crescer saudável. Antes da meditação, façamos agora a oração da novena. Oração dos santos Jacinta e Francisco, os pastorinhos de Fátima. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Ensina-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. ensina-nos a desejar tão imensamente como tu a conversão dos pecadores, a começar por cada um de nós. Ensina-nos, Francisco, o teu enorme amor, fiel e silencioso por Jesus. Fá-nos, desejar cada vez mais a sua companhia na oração, identificar-nos com a dor do seu coração ferido pela ingratidão dos homens. Pastorinhos de Fátima, pela vossa mão, queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até a morte. Amém. Pastorinhos de Fátima, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua prece para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nono dia da nossa novena, dedicada às crianças, dedicada aos educadores. Novena dedicada aos pastorinhos de Fátima. Nono dia da nossa novena, gratidão. Padre, sempre é gratidão no nono dia. Normalmente, é gratidão. Às vezes, nós mudamos o tema, mas eu penso que nós devemos encerrar uma novena, não continuando pedindo. Nós já tivemos, alguns instantes atrás, a oportunidade de rezar e de pedir. mas nós queremos também ter um dia da novena, ter um momento específico para nós agradecermos. Quando eu era criança, eu aprendi que existem algumas palavras que são como palavras mágicas na nossa vida. me recordo, talvez foi a minha irmã, ou os meus pais, educando o meu sobrinho, também o nome dele é Mateus, também leva um pouco o nome do padre, Mateus Daniel. E ele cresceu aprendendo assim, que existem algumas palavras mágicas. Quando nós dizemos essas palavras mágicas, as coisas acontecem de forma mais rápida e mais fácil na nossa vida. Padre, quais são essas palavras mágicas? Obrigado, desculpa, dá licença, por favor. São algumas palavras que infelizmente vão saindo do dicionário, vão saindo da cabeça de algumas crianças. Pai, mãe, querido educador, queridas crianças, você que nos acompanha, ninguém é obrigado a fazer nada por você. A pessoa não é obrigada. Se alguém faz alguma coisa por você, mesmo que seja seu funcionário, mesmo que seja seu pai, mesmo que seja sua mãe, ninguém é obrigado a fazer nada por você. Uma pessoa que faz algo de bom, ela merece, ela precisa, ela quer ser valorizada. Então, ensine os seus filhos a dizer obrigado. Eu lembro um dia, o padre vai contando sobre a minha infância, até para ajudar outros pais a educarem, olhando para a minha infância, eu consigo ver aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom. Eu me recordo um dia, normalmente eu almoçava em casa, terminava o almoço, eu deixava o prato e ia fazer as minhas coisas. Um dia eu chamei um amigo, um amigo da minha rua, para ir almoçar com a gente. Os pais, o pai já faleceu, a mãe eu não me recordo. O nome dele era Rodrigo. Rodrigo, quem sabe esse vídeo vai chegar a ele, é uma forma de evangelizá-lo. E aí eu chamei o Rodrigo, e ele foi almoçar em casa. Acabou o almoço, ele pegou o prato, levou para a pia, lavou o prato e colocou lá para secar. E aí eu achei, olhei assim, fiquei. Ah, foi ele sair de casa, minha mãe falou, filho, senta aqui. Aí eu falei, o que foi, mãe? Ela falou, você viu o Rodrigo? Como que ele comeu? Eu falei, vi, mãe. Você viu? Ele levou o prato na pia, lavou o prato e depois colocou para secar. De vez em quando você leva para a pia, mas é só isso que você faz. Por que você não faz? Por que você não ajuda mais? Eu nem sabia lavar as coisas. Depois eu fui trabalhar fora, ouvia xingo, grito de patrão, de colega de trabalho. E aí aos poucos eu fui percebendo que a minha mãe é mãe. Ela não é empregada. A minha mãe é mãe. Ela não é minha funcionária, ela não é minha escrava. Aos poucos eu fui observando o jeito do meu pai se comportar. Minha mãe cozinhava, meu pai lavava a louça. Às vezes era o meu pai que ajudava a cozinhar, minha mãe fazia outra coisa, viu? Nós somos companheiros. Nós somos companheiros. E um momento que você não pode colaborar, agradeça, ensina às crianças. Algumas coisas precisam ser ensinadas desde jovem. Uma delas é gratidão. É dizer obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Ensina os seus filhos a dizerem obrigado. Eu aprendi coisas que, infelizmente, às vezes parece que a gente não pode usar tanto. O meu pai e minha mãe sempre me ensinaram. Mais velho do que você é senhor e senhora. Hoje, às vezes, eu vou chamar alguém de senhor e de senhora. Nossa, a pessoa se sente ofendida. Quantas vezes que eu já ouvi, principalmente no Brasil, quantas vezes que eu já ouvi senhor está no céu. Meu Deus! Aí dava um nó na minha cabeça. Eu pensava assim, se eu não chamo de senhor e senhora, imagina, meu pai e minha mãe vê isso, fica sabendo. No Pará a gente fala em taca, né? Eu morei no Pará. Meu pai e minha mãe me dão uma taca. Eles acabam com a minha raça. Imagina, vendo uma pessoa mais velha. Ah, você. Imagina. É incabível. Não posso pensar. Mas aí você chama de senhor. Tá bom. Do jeito que aprendeu em casa. O senhor está no céu. Então, aí eu comecei a falar o nome da pessoa. E até hoje eu me sinto, às vezes, tão desorientado. Então, ensine o certo. Depois, lá na frente, lá no mundo, se a pessoa quer fazer ou não, se os outros vão aceitar ou não, é problema deles. Ensine o certo. Avô. Avô gosta de dar presente, gosta de mimar, gosta de dar tudo. Não tem problema nenhum. Mas ensine o que é certo. Pai, mãe, ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Ensine o seu filho a dizer obrigado. Se ele erra, ensina ele a dizer... Ensina ele a pedir desculpas. Ensine ele a ajudar. Uma criança preguiçosa. Quantas vezes que eu já vi em casamento um ou outro, o homem ou a mulher, um encostando no outro. Pessoa encosta. Encostou a vida toda nos pais. Depois encosta a vida toda no marido da mulher. Depois vai encostar no governo. Vive a vida toda encostada no outro. Só quer levar vantagem? Não. Você precisa ensinar a ser grato, a colaborar, a trabalhar junto e também ter um coração bom. O que é ter um coração bom? É partilhar, é ajudar, é dar algo para os outros. É aprender a perder um pouco. Perder um pouco pra quê? Pra fazer o outro mais feliz. A personalidade, o jeito de uma criança ser, vai mostrar como que ela vai ser no futuro. Você que é pai, você que é mãe, você não vai determinar como o seu filho vai ser, mas fazer bem a sua parte. Vai lhe dar paz e alegria. Querido irmão e irmã, que alegria terminarmos. Mais uma novena. Deus, nosso pai, vai nos ajudar a aprendermos com os pastorinhos de Fátima, a sermos simples, a termos fé e sermos muito, muito firmes naquilo que nós acreditamos. Mesmo quando os pastorinhos foram perseguidos, não negaram aquilo que eles acreditaram. Por quê? Porque tinham uma fé que aprenderam em casa, aprenderam nos pais e fizeram uma profunda experiência de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude a continuar rezando conosco, espalhando a mensagem de Deus no mundo todo. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ajude outras pessoas a também se inscreverem para que esse nosso canal se espalhe e alcance muitas outras pessoas. Se você alcançou alguma bênção, alguma graça, se essa novena, de alguma forma, ajudou no seu crescimento de fé, no seu crescimento espiritual, deixe aí o seu comentário no nosso vídeo. É sempre muito bom ler os comentários e é uma forma também de nós melhorarmos e continuarmos o nosso trabalho de evangelização. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus abençoe a sua família, que Deus proteja a sua família, que Deus lhe dê força, alegria e perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. ouvindo o que eu falei, ela me olhou, e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, e ver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. e aí e e e e e e e e e